Hoje, dia de finados, apesar do frio e do tempo chuvoso, muita gente foi aos cemitérios da Saudade, aqui em Araras, e ao São João Batista, em Rio Claro. A primeira missa começou por volta das 7h15. Devotos rezavam pelos entes queridos. Agora e na hora de nossa morte. Amém. A morte não é um fim, é uma transposição da nossa vida com Cristo, ou seja, é colocar em evidência tudo aquilo que nós vivemos neste mundo. O seu Otávio, de 91 anos, foi casado por 62 e há 4 anos ele vem visitar a esposa. É aqui que a gente tem que lembrar do pessoal falecido, quer dizer, tem bastante gente que a gente conheceu, que faleceu, então a gente visita eles todos agora. Nessa data, a dona Sônia sempre traz flores e presta uma homenagem aos pais, para lembrar dos tempos que viveram juntos. Se eu não vim, não é afinado, sabe, eu venho em consideração a minha mãe, a alma da minha mãe, do meu pai. Como toda a família dessa dona de casa está enterrada no Paraná, para não deixar de prestar uma homenagem aos entes queridos, a dona Inês, de 73 anos, vem visitar a família do marido. Lá a gente não pode ir, então a gente vem aqui, reza o terço, põe eles nas intenções, né? Conhecido por Zé da Vela, o seu José, de 67 anos, vem de as velas em frente ao cemitério há 53 anos, mesmo sendo cadeirante por causa da paralisia infantil aos 4 anos de idade. E para ele, a doença nunca foi um obstáculo na sua vida. Isso aqui para mim não é nada, isso aqui para mim é normal. E não desisto, nunca desisti, não vou desistir, né? Porque isso aqui eu acho que se veio para mim, é para mim, né? E no dia de finados, o lucro do seu Zé aumenta. Ajuda muito mais. Para Selma, o dia de hoje não é de tristeza. Sempre nessa data, por respeito, ela vem visitar todos os familiares que já partiram. É um respeito que a gente tem pela data, né? Por aqueles que fizeram parte da nossa vida. E todo ano a gente vem, sim, é um compromisso já assumido. Há anos, esse casal de Santas Gertrudes vem ao cemitério no dia de finados, para matar a saudade dos familiares. É meio triste, né? Porque a família, saudades, né? Mas faz parte da vida, né? É muito importante para mim. Meu Deus. Para matar a saudade, senhor de senhor? Sim, é isso aí. Aqui em Araras, o movimento à tarde foi tranquilo. Muita gente aproveitou para visitar parentes e amigos. E um dos túmulos mais visitados é do doutor Nelson Salomé, médico obstetra que fazia partos de graça para quem não tinha condições de pagar. E que morreu 79 anos em 2010. Em 1979, o doutor Nelson trouxe ao mundo o primeiro filho da dona Nazaré. E até hoje, a faxineira é grata pelo trabalho do médico. Era uma pessoa que a gente adorava muito, gostava muito, confiava bastante, né? E a gente tem ele dentro do meu coração. Eu acredito que não só eu, mas muitas mulheres têm dentro do coração. Já o Anderson nasceu pelas mãos do doutor e desde que o obstetra faleceu, ele acende uma vela para homenageá-lo. Uma pessoa querida, né? Que partiu, nos deixou, mas a saudade continua ainda, né? O mesmo caso do Daniel. Foi um médico muito respeitoso da cidade, muito importante. Eu acho que é importante. Aí você veio prestar uma homenagem para ele? Prestar uma homenagem, isso. Todos os anos, mãe e filha vêm visitar os entes queridos e trazem flores e acendem velas. Tradição passada de geração em geração. São parentes, né? Que a gente não esquece. São meus avós. E a gente lembra deles sempre. E essa é uma tradição que a gente nunca vai deixar de passar em branco. Eu, pessoalmente, eu acho que eu tenho que vir nesse dia. E é uma tradição da família? É. O Marcelo tem uma peixaria, mas há 30 anos, no feriado de finados, ele e a família vendem flores na frente do cemitério. Uma forma de ganhar uma renda extra. Os crisântimos são os que fazem mais sucesso. Graças a Deus, a vela minha já acabou. A flor ainda a gente tem um pouco, até às 6 horas da tarde, para vender. Mas a expectativa é boa ainda, para o final da tarde ainda. O movimento foi bom, então, por enquanto? Foi bom, foi bom. Para a dona Anice, o dia de finados é uma forma de relembrar os momentos bons ao lado do marido, que morreu há 7 anos. A gente perdeu o ente querido, né? Então, parece que a gente vindo aqui, dá a impressão que a gente está revivendo os momentos que a gente se passaram junto. Para matar saudade? Para matar saudade também. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.